Chega mais perto, você tá tão distante Diferente comigo, não é mais como antes Dizia que me amava, que não ia se afastar Vou andar disso tudo, foi você me abandonar Você disse que me amava, porque entrou na minha vida Você me fez acreditar, que era pra toda vida Mas eu ainda te amo, você sabe que eu te amo Toda essa loucura tá mudando meus planos E não é engano É que você não entende Que eu não quero você distante, eu quero você aqui Teu cheiro na minha blusa do Flamengo não quer mais sair Você não entende Que eu não quero você distante, eu quero você aqui Teu cheiro na minha blusa do Flamengo não quer mais sair Então fica, confia mais em mim Quem disse que meu perfume sai com facilidade Eu te avisei, meu bem, cê não acreditou Na verdade existem várias verdades Toda história, duas partes e você já escolheu Tô mentindo quando digo que não tem saudade Tô mentindo quando digo que não tem saudade Não consigo acreditar em reciprocidade E sequência da verdade que escolheu Ainda bem que o tempo passa E a gente já não tem mais graça É que você não entende Que eu não quero você distante, eu quero você aqui Teu cheiro na minha blusa do Flamengo não quer mais sair É que você não entende Que eu não quero você distante, eu quero você aqui Teu cheiro na minha blusa do Flamengo não quer mais sair Então fica, confia mais em mim Teu cheiro na minha blusa do Flamengo não quer mais sair